Música Senhoras e senhores, por que eu estou dizendo isso? É uma quebra de expectativa apenas, é um senso cômico A minha avó, ela atravessou a rua, ela sofreia de catarata Veio um rapaz atrasado para o serviço Era para estar 60 km por hora e estava 120 Por que? Atrasado Realmente ele não estava nem aí Ele atropelou a minha avó Isso é verdade Ele atropelou a minha avó, a minha avó veio a falecer Porque ela foi para um hospital chamado Hospital do Perajussara Lá no rúdito da Bonda Sé O atendente se chamava Lúcifer, era um bagulho para o meu E por que eu estou dizendo isso com um tom de piada? Porque eu acho que a comércio stand-up, ela consegue passar uma mensagem realmente E se sou eu que vejo uma pessoa na qual eu amo pra caralho E em São Paulo eu tenho apenas 8 pessoas da minha família Estou fazendo piada e rindo Por que você está preocupado com os problemas menores corriqueiros do nosso dia a dia? Então a gente precisa parar de um pouco e desvincular Porque não é só porque você está triste hoje que você precisa passar a sua vida inteira triste A pessoa que hoje se despede do corpo físico, ela deixou linhas escritas com certeza Então todos os dias eu chegava com a minha avó e dizia o quanto eu amava ela Ela em vida eu falava, avó eu te amo muito, faz um misto Por que? Porque minha avó, ela era um monte de misto E minha avó era maravilhosa, o amor sempre forneceu muito Eu chegava pra minha avó e falava, avó eu te amo demais Você viu minha mãe? Aí minha avó era de rima, minha avó falava, ela foi embora Aí eu falava, e agora? Ela caga na mão e joga fora A minha avó era esse tipo de pessoa E se a comédia tem uma mensagem pra passar Eu quero passar essa pra vocês Ame o próximo Atenda bem as pessoas Porque uma pessoa que é muito bem atendida Seja ela um amigo ou profissionalmente Ela vai divulgar Quando você é mal atendido as pessoas não vão falar bem nem fudendo Eu tinha 13 anos, entro na balada, não sabia que o DJ comandava o som Eu entro no bagulho e tá tocando a parada tipo assim Eu estou me, estou me, estou me Eu estou me, estou me Oum, oum, oum... Eu Sirnam! Ou, oum... E parou do nada. Eu tinha 13 anos, ninguém me avisou, eu continuei arregaçando. Como é que ele tem um letreiro, gente? Eu falei, gente, que isso? Acabou a luz? Quando eu falei isso, meu amigo falou, rapaz, ainda bem que você falou, piscinha, era catarata, rapaz. Mas não tinha acabado a luz, o DJ parou, o som foi isso aqui, ó. Atenção, Tiago! Tiago, sua mãe te espera na bilheteirinha. Senhoras e senhores, ele falava isso e tinha uma leve falência nos órgãos. Pior que tinha uma mina do meu lado, falou, escuta amor, você que é o Tiago? Falei, não, só a Mésio, pelo amor de Deus. Eu tava me cagando tanto que meu amigo tinha ido comigo e tava me olhando assim, ó. Cheguei na bilheteirinha, tratei minha mãe que nem um cavalo. Falei, o que que é que a senhora veio me buscar? Oxe! Minha mãe olhou pra mim e falou, cala sua boca, volta pra casa e vai trancar a porta da cozinha que você deixou aberta. Tchau! Tchau! Aplausos